Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula resolvendo questões de informática para concurso de 2021. Nessa aula nós vamos continuar, claro, resolvendo logo as questões, mas sempre lembrando pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanha a leitura da questão de hoje que diz assim. No que diz respeito ao uso dos recursos do browser Google Chrome, versão em português, um funcionário de nível médio está acessando o site da empresa por meio da URL e precisou realizar uma pesquisa na página visualizada na tela do monitor de vídeo no notebook. Para isso ele executou um atalho de teclado que exibiu a janela de diálogo, que a gente está enxergando ali, no canto superior direito da tela, na qual ele digitou a palavra naval a ser pesquisada. O atalho de teclado é letra A, Ctrl mais P, letra B, Ctrl mais F, letra C, Alt mais P e a letra D, Alt mais F. Bem, pessoal, para responder essa questão nós vamos ter que abrir aqui o nosso navegador Google Chrome e realizar isso passo a passo como eu vou mostrar para vocês agora. Acompanhe aí na tela. Aí está então a janela do navegador Google Chrome e eu acabei de acessar aquele site indicado na questão marinha.mil.br barra engeprom, certo? Beleza, está ali acessado o site, digitei a URL, URL é o localizador de recursos uniformes, é o endereço que desejamos acessar. Então quando a gente digita lá no navegador, na barra de endereço, um endereço, aquilo é uma URL, como eu acabei de digitar e acessei o site aqui engeprom. Então, perfeito. Só que agora eu gostaria nesse site de buscar, de conseguir encontrar dentro desse site a palavra naval. Então olha só o que eu vou fazer agora, pessoal. Eu vou pressionar Ctrl F no teclado, porque Ctrl F é a tecla de atalho para busca dentro da página da web atual ou para pesquisar dentro da página da web atual. Então eu uso Ctrl F, ele exibe então, como vocês podem ver, essa caixinha ali de pesquisa, onde eu vou digitar ali a palavra naval e ele já está indicando ali que encontrou de fato várias ocorrências da palavra naval dentro desta página. Então a tecla de atalho para realizar pesquisa ou busca dentro desta página no navegador Google Chrome é Ctrl F, como a gente acabou de visualizar ali, certo? Agora olha uma outra coisa interessante. Eu poderia, em vez de pressionar Ctrl F, eu poderia simplesmente aqui ter clicado naqueles três pontinhos ali, ó, que vocês estão enxergando, que abrem então o menu do navegador Google Chrome. E uma das opções do menu, como vocês podem observar, é justamente a opção buscar da tecla de atalho, observa ali comigo, Ctrl F. E aí é a mesma coisa. Se eu clicar aqui nos três pontinhos que é o menu e clicar ali em buscar, é a mesma coisa que pressionar Ctrl F, abre aquela mesma caixa para digitar o que eu desejo pesquisar. Eu digitei ali naval e acabei encontrando o mesmo texto dentro desta página da web atual. Então voltando lá na questão, né, quando ele citava qual era o atalho de teclado para realizar essa pesquisa que ele queria da palavra naval nessa página, sem dúvida nenhuma, a resposta é Ctrl F, que nós temos ali na letra B de Brasil, que então é o gabarito e a resposta desta questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu? Grande abraço, até a próxima aula e bons estudos! Tchau!